Oi gente! Hoje eu estou trazendo pra vocês o vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Flash Que é do nosso querido Rei, nosso querido King, o King, o Leão, como você queira chamar ele, o nosso querido Barão E assim, eu sou suspeita de falar porque ele é o meu favorito, ele é o meu personagem favorito, todo de Blue Lock Muito feliz nesses últimos capítulos que ele voltou a aparecer no mangá, coisa linda, amo ele E o Flash não sou a música dele, então o Kai estou pra reagir porque... porque sim, né galera? Então seja muito bem-vindo, se você é novo, se você me conheceu por esse vídeo, vai deixando aquele like Então, simbora porque estou ansiosa Ai, sempre, sempre Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Parou! Que da hora, velho! Meu Deus do céu Eu roubo muito ele, cara Rau! Meu Deus do céu Eu vim com seu time De mim, o Zé não gosto Sou seu fim Faça assim A maior é a melhor Não tô ligada pra o que tentar Se é muito bem que te me, você não pode ganhar Eu vou mostrar o que tornei Porque eles te amam de rei Pisei no campo de dar pra mim Isaac, você nunca será melhor do que eu É um insulto, me chama pro X ou assim Você foi humilhado em sua chance de perdão Nunca você irá me superar Sabe que muda toda a minha fome de chocar Nunca irá levará porque eu sou o melhor Se crie o dia de um homem só É engraçado vocês olharem pra mim E pensar que perdi Meu Deus do céu Deixa que dizem que eu sou o protagonista dessa porra Sobem eu vou parar esse merda doer Se despertar a espera, você tá naquela hora Desespera e dilatera O moço do espéu Acho como uma luteira Feras como uma que me Mas sempre conto Só tem sozinha mudando a papel Não me perseguem Fota 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 Parou, é. Parou, é. Parou, parou, parou. Parou, é. Parou, parou, parou. Parou, é. Parou, parou, parou. Parou. Meu Deus do Céu! Tá putinho, tá? Fala do jogo! Fala do jogo, por favor! Sim! Cheio! Falou! Falou! Meu top 1! É o top 1! Ai, tubarão! Não! Jack! Monstro! Olha essa cena! Meu Deus do Céu! Ele comemorando o gol é muito lindo! Melhor parte! Melhor parte! E a vida é forte! Parou, paparou! Yeah! É! 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 Meus amigos! É! Meus amigos! Flash Beats! Não! Nos desapontou! Nunca desaponta! Caralho! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa perfeita! Que coisa maravilhosa! Não tenho nem... Mano! Não tenho nem palavras pra descrever isso aqui! Ficou muito bom! Aquela parte que ele parte pro agressivo que ele fala aqui! Que ele parte pro agressivo realmente! Que ele fala... Que mera! Eu sei o que! Muito bravo! Aquela parte que ele falou do top 1! Sim, Barou! Top 1, tá galera! O mais caro, tá? O mais caro! Ai, gente! Ele voltando no mangá! Muito lindo, gente! Ele pintou o cabelo, né? Fez... Pintou essa parte aqui! Ai, gente! Eu amo do Barou! Eu não sei nem explicar porque eu gosto do Barou! É que eu gosto de personagens igual a ele! Que tem personagens igual a ele! Sabe? E eu adoro ele! Eu simplesmente adoro ele! Eu adoro todas as músicas do Barou! Essa aqui não tá diferente! Tá perfeita! Tá agressiva! Tá Barou! Sabe? Tá no estilo do personagem! O Flash interpretou muito bem o Barou! Eu adorei essa música! Ficou muito linda! A... A edição também da música tá perfeita! Parabéns que editou! Isso é incrível, cara! A edição tá muito linda! Principalmente naquela parte que parte pro refrão, né? Que... Não sei se tá bem o refrão! Mas é aquela parte que o Flash fica cantando mais agressivo, né? Que pede pra ele ter calma! A edição daquela parte tá muito bonita! Ai, gente! Simplesmente adoraria a música toda! Mas foi esse o vídeo! Espero que você tenha gostado! Muito obrigada! Se você assistiu o vídeo até aqui! Um beijão! É nóis! Tchau, falou! Até o próximo vídeo! Fui!